Boa tarde meus amigos aventureiros, tudo tranquilo, tudo na paz meus amigos Pra quem não me conhece, eu sou o Moisés do canal As Aventuras de MB E hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo para agradecer vocês pessoal pelo apoio, pela companhia Pela presença aqui no canal, graças a todos vocês aí, todos os inscritos do canal Consegui pegar minha carta do AdSense, chegou essa semana pessoal Então eu já quero aproveitar nesse vídeo aqui e estar agradecendo a todos vocês pessoal Muito obrigado pelo apoio de vocês, porque se não fossem vocês, jamais eu teria conseguido Conseguir receber essa carta pessoal, graças a todos vocês Então 100% gratidão a todos pelo apoio, pelos comentários, pelo like Por estar assistindo os vídeos, comentando, compartilhando Então só tenho que agradecer a todos E hoje eu vou mostrar para vocês um lugar espetacular pessoal O Parque Ecológico Itupararanga Que fica localizado aqui na cidade de Ibiona Um lugar sensacional, tem passeio de bar, tem restaurante Tem muita diversão e muito mais pessoal Então vocês ficam ligados aí até o final desse vídeo Que eu vou mostrar esse lindo lugar para vocês É um lugar sensacional para passar o final de semana com a família, com os amigos Um lugar sensacional pessoal Então já quero pedir para os amigos já deixar seu like, seu comentário Compartilhar com seus amigos e você que não é inscrito no canal Já aproveita e se inscreve no canal meus amigos Tamo junto e bora conhecer o Parque Ecológico Itupararanga Tamo junto galera, bora que bora E essa represa, o nome dela é Represa Itupararanga Inclusive eu tenho um vídeo lá no canal pessoal Que eu fiz dela, mas lá na cidade de Votorantim Que eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo E as aventurezas já estão aí na frente galera Olha só que lugar sensacional pessoal Linda paisagem, show E o nível de água dessa represa está baixo pessoal Olha só, mas o lugar é muito lindo pessoal Muita tranquilidade aqui, muita paz Olha até essas pedras aqui ó Para tirar lindas fotos Olha só que lugar pessoal Sensacional hein Muito top galera Show de bola galera E é isso aí pessoal Olha só que lugar maravilhoso Top galera ó E é isso aí galera Vamos que vamos E aqui pessoal É a escolinha ambiental Que ensina a galera a preservar a natureza Olha que legal pessoal Que show hein Muito top né Olha só que melhora pessoal Tem uns balancinhos aqui para as criançadas Lugar sensacional galera Muito top E é isso aí galera Vamos Vamos que vamos E aqui pessoal É a parte da lanchonetezinha ali Onde que serve porções Serve porções Tem essas mesinhas aqui pessoal Um lugar bem bacana pessoal Aqui ó E aqui é essa lanchonete Que serve porções Serve porções Serve coca, refrigerante, água Bem legal pessoal E aqui Tem esse Banheiro Tem um banheiro aqui pessoal Tem banheiro masculino e feminino E tem essa trilhazinha que desce Lá para a represa pessoal Mas aqui está parado Por causa que O volume de água da represa está baixo pessoal Mas é bem bacana aqui No verão aqui Lota De gente galera Lugar bem bacana Eu vou mostrar para vocês aí meus amigos Vamos que vamos galera Conhecer O parque ecológico Itupararanga Fica localizado na cidade de Biuna Meus amigos Aí tem esse espaço aqui ó Aqui não é liberado Para fazer acampamento Vou descer por aqui pessoal Aí tem esse espaço aqui Mas O rapaz falou que não pode deixar carro aqui Tem que deixar lá em cima Né Para descer a pé Mas é tranquilo É pertinho da represa Mas é isso aí pessoal Bora curtir O parque ecológico Itupararanga ger O parque ecológico Ecológico É tribunal Departional Estranquilo Ai Ou Ou Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.